Olha, minha gente, verão, inverno aqui, né? Verão nos Estados Unidos, certo? Bora fugir pra lá, então? Lá o pessoal tá buscando por piscina. Você tem piscina em casa? De plástico, cara? Claro que ela é de mil litros. Quando eu era criança, tinha uma. Rapaz, toda semana era um furo, toda cheia de remendo daquela piscina. Bons tempos. Olha, tem uma nova ferramenta pra ajudar o pessoal que quer se refrescar, mas não tem piscina em casa. É a Swimple, é isso? Swimple. Uma espécie de Airbnb pra piscinas. É, só isso. Quem quiser dar um mergulho pode fazer um aluguel por uma hora na casa de alguém. Então, você tem lá uma piscina em casa, não vai entrar hoje, né? O pessoal saiu, foi viajar, você aluga a sua piscina por uma hora. Isso tem feito sucesso em Nova York, porque em Nova York, a maior parte da população vive em apartamento pequeno, casa sem quintal, né? Então, quem tem piscina e não se importa em receber o estranho ali em casa, né? De repente, vê aquela água um pouco mais amarelada, eventualmente, né? Pode se cadastrar no site. Os preços giram em torno de 75 dólares por hora, Elisa. 380 reais pra entrar numa água que você não tem certeza se está limpa? Acho que eu vou pensar. Além da própria piscina, os anfitriões podem oferecer banheiro, fundamental, né? Coolers de bebida e geladeira, pra tornar a experiência mais agradável. Afinal de contas, a piscina, ela é legal, mas não é só a piscina, né? A piscina é um evento, né? Tem a piscina e tem tudo que envolve ali, aquela boia maravilhosa de pato gigantesca ali. Cadê a boia de pato? Passou agora um pouquinho. Aí são algumas das piscinas que estão à disposição do pessoal aí. Esse aplicativo está operando, por enquanto, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Pra criança não tem tempo ruim, né? Se a piscina é alugada, se é do vizinho, se o pai entrou sem o dono da piscina saber, pouco importa. Bacia, balde. O negócio é estar na água. O importante é estar na água. Eu estou muito desconfiada com essas piscinas, será? Não, eu acho que é uma desconfiança que faz sentido. Por exemplo, quando o pessoal vai ao clube nadar e tenta passar por aquela aguinha, só pra molhar o pé, eu sempre penso, essa aguinha tá limpa, não tá? Será que não é melhor pular? Pular o meu pé, será que não é melhor pular? Enfim, é uma alternativa criativa, curiosa e gera uma renda pra algumas pessoas. Podia ter, de repente, um exame médico também, né? Por exemplo... Aquele exame médico a gente costuma fazer, ou fazia, né? Não sei, faz tempo que eu não frequento clubes, mas aquele exame médico que os sócios faziam nos clubes pra poder entrar na piscina, né? É, você mostra o dedinho, mostra os seus dedinhos, né? Não é isso? Põe o pé aqui em cima e o médico fica lá vendo. Abre, é, vê lá o que se tem, né? Uma frieirinha, alguma coisa assim. Que coisa nojenta.